Pessoal olá, faz sentido que eu não venho fazer vídeo né, então vamos fazer hoje peças para decorar jardim Então vamos fazer as galinhas aqui com a estrutura de massa de isopor, então vou usar aqui ó, duas medidas dessa daqui, desse pote de 500 Deu duas e meia ó, certo? Aqui só o isopor triturado, quem quiser saber como é que tritura, essa daqui eu não fiz no liquidificador não, foi ralando mesmo Tem aqui no nosso canal, tá bom? Então vou colocar aqui 500 gramas aqui de cimento Estou usando aqui duas medidas desse copo aqui Aqui vamos misturar, bastante aqui Então fica assim ó, massa boa A gente pode ir lá A gente vai fazer uma coxinha Que aqui é para fazer galinha, tá bom? Para decorar E aí E aí Então vou fazer mais uma Certo? Nesse mesmo esquema aqui É só fazer uma coxinha E Depois vai só afinando a parte de cima Do pescoço, pra ser pescoço e cabeça Tá bom? E vocês podem fazer a quantidade que quiser Eu aqui vou fazer três No caso, né? Três galinhas Tá bom? Ó pessoal, depois delas prontas assim Eu esqueci de mostrar pra vocês Eu vou só Peguei aqui um pedaço De plástico Põe aqui um papel Olha só uma curvatura Assim, ó Certo? Pra ela ficar inclinadinha Pra frente Só o pescoço Ok? Isso eu vou fazer nas outras também Ó pessoal, seco aqui É só tirar No pronto Logo Como fica Ó E agora vai desgastar E agora vai desgastar Inscreva você Os Bom pessoal, agora vamos começar a amolelar, tá bom? Secou, amoleceu só um pouquinho e a massa que vamos usar é de umadecimento para uma de areia peneirada, a receita dela está aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo também e agora vamos só passar uma camada aqui. Tchau. 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 Pronto pessoal, é só isso aqui, agora vamos esperar secar, lixar e pintar e esse mesmo esquema aqui ó, eu vou fazer com as outras galinhas também, que é só para a gente decorar, é só decorativo, a intenção é só para isso mesmo, tá bom? Esperar secar agora e já já estamos de volta. Ó pessoal, secou, agora vamos ver como ficou, tá bom para a gente lixar, ó pessoal, aqui eu já lixei, mas olha aqui eu fiz uns acabamentos ó, sobrou massa, fiz os acabamentos e depois ficou lixei, essas aqui já estão lixadas já, essas duas, para os acabamentos com a mesma massa de cimento, tá bom? e vamos fazer logo no fundo branco, para a gente começar a pintar, mas nesse caso o que é que eu vou fazer? eu vou pintar elas, dar logo essa de mão branca, aí eu vou esperar secar, certo? quando estiver bem seco, a gente começa a pintar mesmo com as nossas tintas que temos em casa, a nossa disposição, no meu caso eu uso esses aqui, esses pigmentos xadrez, certo? aí eu vou pintar aqui, vou deixar secar por 24 horas, que está bem seco, aí a gente começa a pintura, tá bom? pessoal, agora vamos só colorir as galinhas, tá bom? aqui eu vou usar as cores que eu preferi, e vocês podem estar fazendo o mesmo em casa, eu vou pintar aqui essa aqui de marrom, ok? cada uma eu vou pintar de uma cor, diferente e aí E assim ficou pronto. 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 Espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia, dessas galinhas para pendurar. E se você chegou até agora e gostou desse passo a passo, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos também. Tá bom? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e convide os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no canal. Tá bom? Deixa um comentário lá embaixo, deixa um joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Forte abraço.